Tudo concluído com êxito. O volante Jair é o novo reforço do Vasco para esta temporada. O gigante da colina já havia acertado tudo com o Atlético Mineiro e com o staff do atleta. Só restava os exames médicos para o jogador assinar contrato com o Cruz Maltino. O processo foi realizado nesta quarta-feira e deu tudo ok nos exames do meia. Dessa forma, Jair será anunciado nos próximos dias como o novo reforço do Vasco. Chega para ser titular absoluto do gigante da colina nesta temporada. Aos 28 anos de idade, o atleta carrega títulos importantes na carreira, como a Copa do Brasil e o Brasileirão pelo Galo. Vale dizer que o elenco só conta com Patrick de Luca para exercer esta função. Portanto, a concorrência não é tão forte para Jair. Revelado pelo Internacional, o volante já passou por equipes importantes como o Esporte, Juventude e por último Atlético Mineiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.